Música Anda, excomungado! O pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca parecia-lhe como um fato necessário e a obstinação da criança irritava-o. Certamente, esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha e o vaqueiro precisava chegar. Não sabia onde. Tinham deixado os caminhos cheios de espinhos e seixos. Fazia horas que pisavam à margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja e, resoluto, examinou os arredores. Sim, a vitória estirou o beiço indicando vagamente uma direção e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino que se encolhia, os joelhos encostados no estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda a senha vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Senha vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis. Este é um trecho do livro Vidas Secas de Graciliano Ramos, de 1938. A seca, o pobre vaqueiro, a cachorra baleia, a cachaça, a cadeia, o patrão, o menino mais novo, as aves que voam. Em plena era Vargas, Graciliano Ramos nos traz o problema social e político da seca. O sertanejo, retirante e oprimido pelas condições ambientais, pelo patrão, pela polícia, pelo fato de existir. Através de uma narrativa em terceira pessoa, Graciliano nos apresenta uma família que começa e termina o livro fugindo da seca. E mesmo com toda a diversidade impressa na vida da família de Fabiano, ele segue em busca do objetivo, do sonho, da sobrevivência. Mas a experiência do sertão torna os personagens animalizados. O romance Vidas Secas é construído sem uma linearidade temporal. E por essa razão, seus 13 capítulos podem ser lidos praticamente de maneira independente. Isso porque cada um deles tem o começo, o meio e o fim bem definidos. Apenas o primeiro capítulo, Mudança, e o último, Fuga, são de alguma forma interdependentes. Se você gosta de personagens introspectivos e monólogos interiores, você vai curtir ler esta obra de Graciliano Ramos. E o que falar de baleia? Só posso dizer que ela aparece na fazenda carregando na boca as esperanças de toda a família e que era uma companheira de verdade e tinha mais humanidade do que muitos seres humanos. Quer saber mais? Não perca tempo! Corra até a biblioteca e devore esse livro! 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 Tchau, tchau.